Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Be-be-be-berda-merda. Para um país mais justo, para um país mais pobre, pobre, perdão. Be-be-be-berda-merda. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Be-be-be-berda-merda. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Be-be-be-berda-merda. Também, olha, tu sabes fazer pênis. Ela fez quatro, mas não sabe fazer pênis. Não sabe fazer pênis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Como estamos, caro Hugo? Estamos bem, sim senhor. Firmes e irtos. E acho que vou tornar este princípio deste programa algo pessoal, algo emocional. Eu gostaria de fazer os nossos ouvintes chorar até, se possível. Ok, vamos a isso. Ou então o Guilherme, fazer o Guilherme chorar também. Guilherme, ao fim de 56 espetáculos, o que é que há? O vazio? A ressaca? É, fica um vaziozinho. O luto? Fica um vazio. É como terminar um namoro. Quase. Tem que tirar as fotos de capa, apagar os links para as bilheteiras. Portanto há essa limpeza, não é? E esse luto e fica um vazio, fica um vaziozinho, mas também há uma motivação para descansar, alguma coisa, porque nos últimos nove meses estive para aí cinco, vinte semanas livres. E de avançar para os novos projetos, não é verdade? Então, no fundo, é realmente a tua analogia com a relação, bate certo, porque tu já estás naquela fase de, em vez de ser que vou comer o Guilherme a Gajas, eu vou comer o Guilherme a Projetos agora. É, é isso, é isso. Sim, limpar o palato com muitos projetos. E pronto, é isso. Mas sim, foram 56 datas, fazia mais, não estava farto do espetáculo. É isso que eu te ia perguntar, não estavas cansado de fazer a série? Não, por acaso não. No outro, que foram 25 datas no total, acho que eu, já estava mais farto de fazer o texto do que neste. Neste ainda me dava bastante gozo, até porque já estava, estava menos nervoso a entrar, menos ansioso, e então conseguia usufruir e divertir-me mais em palco. E senti que ainda estava a evoluir, mais em termos de entrega, em termos de texto, uma outra coisa. Mas em termos de entrega, acho que ainda estava a evoluir. Passo aqui em algumas cidades que ficaram de fora e que eu gostava de ter feito. Não consegui terminar na Adamaia, como eu queria, como fiz nas outras duas tours, porque não tínhamos data. Só nos deram data para a final de outubro. E já não fazia sentido. Mas, já, não estava farto. Estava farto de todos os fins de semana ter que estar a fazer quilómetros e é cansativo. Mas o processo foi giro e era... Qual é que foi o pior espetáculo? O pior? Sim. Ocorreu o pior, pelo menos. Sim, pá, às vezes o que corre pior para mim em palco, ou a minha sensação, não é obrigatoriamente a noção que o público tem. Porque às vezes depois depende um bocadinho da sala e depende da zona onde tu estás. Mas este último de Viana do Castelo foi dos mais complicados, porque a sala era demasiado grande. Não foi escolha nossa à sala, foi do promotor local. E, pá, era demasiado grande, não fazia sentido. E a própria sala não tinha muitas condições, nem muita acústica para fazer stand-up. E então eu em cima de palco recebia poucos risos. Portanto, talvez tenha sido dos menos bons, juntamente com a segunda data de Guimarães, que eu também não sei o que é que se passou, em que estava muito difícil do público aquecer. Mas a malta que esteve lá não gostou, aparentemente, no fim. Mas tu não tens gajos a abrir o teu espetáculo? Não tens? Não, não, não tenho. Então, tu querias ter uns fluffers, como há no porno, mas não era para fazer comédia, era para aquecer o público mesmo, a fazer uns preliminares no público. Toda a gente quando faz solos tem openers, não é, malta, para abrir. Eu nunca tive, primeiro, porque acho que é um bocado batota, é verdade, porque eu faço, atenção, e acho que acho todo o sentido de fazer também, mas acho que é um bocadinho batota, porque se é sol é sol, se és tu a aquecer o teu próprio público e conseguires gerir os momentos do espetáculo também tendo em conta isso e como é que começas. E depois, porque os meus espetáculos começam sempre de uma maneira um bocadinho diferente do normal do stand-up, não é? O primeiro tinha um spoken word para aí 5 ou 6 minutos, o outro começava com aquele vídeo interativo, este tem uma espécie de curta-metragem no início. E então ficava estranho ter alguém antes. Tenho pena de não o fazer, porque também acho que é fixe de dar a oportunidade à malta que é fixe e que ainda não tem muito público de fazer, assim, espetáculos em salas maiores, mas fiz isso quando faço isso nos preliminares, acabo de fazer isso nos preliminares e noutros espetáculos em que levo convidados. Nos solos nunca aconteceu, não quer dizer que não aconteça, mas também é mais fixe quando fazes aquilo tudo sozinho. E o espetáculo também já é grande, o meu espetáculo já tem uma hora e meia, uma hora e quarenta, também ainda há essa. Olha, tu, ao jeito das pessoas gay que têm algum momento de sair do armário para a família, não é? Assumir-se perante a família, tu assumiste que querias ser comediante ou que eras comediante aos teus pais? Não, nunca assumi. Não? Acho que, quer dizer, assumi se calhar quando disse que me ia despedir. Ok. Porque durante dois anos e tal conciliei. E o que é que eles disseram quando tu disseste que ias despedir? Não me lembro muito bem. Não me lembro muito bem. Acho que foi um bocado um misto de... de admiração e de preocupação. Acho que a minha mãe se calhar fica mais preocupada. O meu pai se calhar também, mas também não demonstra tanto. Porque é mais a sério. Porque é mais a sério, não é? Mas acho que ficaram, assim, um bocado preocupados. Mas também sabendo que é uma área que... Acho que eles provavelmente até pensaram que era uma coisa que ia durar um ou dois anos e que até pedi, pronto, experimentar aqui um bocadinho e depois se calhar voltar, não sei. Não estariam à espera, acho eu, tal como eu não estava nunca, de conseguir viver disto já faz seis anos, pá, aí ou assim. E de ter uma vida confortável. E em crescendo, não é? E até agora tem sido em crescendo sempre. Em termos de bilhetes vendidos, de visibilidade, de projetos a acontecer. Não quer dizer que depois não seja a descer, mas até agora tem corrido bem. Portanto, acho que eles estarão surpreendidos. Pelo menos eu estou. Se calhar, eles acreditavam mais em mim do que eu próprio, mas não sei. Tu fizeste um post sobre o fim da tour. Tinhas várias fotografias e agradecias a várias pessoas e fazias também uma espécie de uma reflexão sobre o fim da tour. E tinhas lá uma fotografia dos teus pais. Por isso é que eu te fizeste a pergunta. Porquê é que meteste lá uma fotografia dos teus pais? Porque sim, porque fazem parte dos meus agradecimentos, não é? Não são parte integrante do espetáculo. Não depende nada deles. O espetáculo às vezes depende, porque ficam com a zéia e facilitam a logística. Às vezes não, ficavam sempre com a zéia, quando estavam a espetáculos. Mas porque, sei lá, acho que os pais que te formam e te dão valores e que me deram sempre a liberdade para eu fazer aquilo que eu quisesse e que me apoiaram sem mesmo quando eu andava a patinar mais no curso. Depois quando eu me despedi da Nova Base para ir fazer aquela viagem maluca pela Europa a filmar artistas de rua. Depois quando me despedi para fazer isto. apesar de eu já ser adulto, os pais apoiarem isso e sentires que tens ali uma, sei lá, uma rede, não é? Que se há alguma coisa a correr mal, pelo menos não... Não é aqueles pais, olha, vais, mas se isso correr mal, vais para a rua, não ficas aqui em casa, não é? Às vezes até pode dar mais motivação a esse tipo de fato. Às vezes, acho que há algumas pessoas que precisam disso. Sim, algumas pessoas precisam disso, sim, eu conheço umas quantas. Mas, portanto, sim, fazem parte dos meus agradecimentos. O meu pai deve ter visto, pai, 15 espetáculos ou assim, ou mais. Tu achas que quando tu tiveste essas decisões de ir viajar e estavas a patinar no curso, que os teus pais à noite tinham uma conversa do género? Pá, nós estamos na Maia, isto não é nada, não é? Ele tipo que podia estar agarrado ao cavalo, portanto, deixa lá o rapaz ir fazer uma viagem de comboio. Se calhar. Isto é o dos filhos marginais, isto é o Betinho dos marginais. Ele vai viajar pela Europa num comboio, não é? Sim, sim, vai de mochila às costas, mas não leva heroína. Não é a casa que vai às costas. Portanto, se calhar eles até achavam, não é? Relativizavam. Sim, relativizavam. Acho que o meu pai admira mais esse espírito de... Apesar dele nunca ter sido alguém assim que arriscou muito, não é? Porque são outras gerações e tive sempre aquela carreira muito mais certinha, na mesma empresa quase sempre. Acho que ele admira mais essa irreverência. A minha mãe, apesar de admirar, fica com mais receio. A minha mãe fica sempre mais preocupada com como é que vai ser o futuro. Mais com essa estabilidade financeira, não é? Mas acho que eles vendo que isso a correr bem, que eu estou feliz e que estou melhor de onde estava. Acho que estarão contentes e orgulhosos. A pergunta que se impõem para finalizar... E gostam sempre de... Que é uma coisa que eu... Que é sempre estranho, porque eles dizem que surge naturalmente, mas eu recebo mensagens aleatórias de... Epa, conheci os teus pais hoje, não sei onde. Eles começam a falar com estranhos e aleatoriamente surge a conversa. Eles dizem sempre que não são eles que puxam o assunto. E eu... Está bem. Olha, então é uma boa deixa para a pergunta, para finalizar esta pequena introdução emocional, cor-de-rosa, ao coração de Guilherme Duarte, que é... O que dizem os teus olhos? Possivelmente dizem que têm remelas, que eu levantei-me já há 9h30, mas não lavei a cara. Não lavei a cara, portanto, será isso, dizem remelas. Ah, uma última coisa, que é... Apesar de não estar diretamente ligado à tour, tem uma relação, porque apareceu nos preliminares, e saiu agora, que é... Quantos anos é que achas que vai durar o fenómeno Núnho? Ou seja, achas que aqui é alguns... Vai ser uma daquelas cicatrizes para a vida, e o Pires nunca mais se vai livrar disto, e daqui a 20 anos vai alguém cruzar-se com ele e vai dizer Núnho! Eu espero que sim, espero que sim. Está a pegar, no fim do espetáculo já há pelo menos sempre duas ou três pessoas que lhe vão cumprimentar e dizer olá Núnho. E não tens um pouco de compaixão? Não sei se viste uma história que eu pus, em que estamos na autoestrada, a ir para Viana de Castelo, e estamos no carro, e eu ouço um buzinar ao lado, e olho assim para o lado, e há um gajo numa carrinha, tipo assim, a sorrir e a dizer adeus, e depois levanta um caderno onde tem escrito Ó Núnho. Ah, sim. E pronto, portanto, o gajo em andamento, sozinho, porque ali é sozinho, agarrou no caderno, escreveu Ó Núnho numa folha, e mostrou. Eu acho que isso revela umas competências tremendas. É, um, viu-vos dentro do carro, identificou-vos, porque só de ver a ti não identificou, e conseguiu puxar o caderno, uma caneta ou um lápis, escrever, e ainda apanhar-vos num momento certo, eu acho que isso é tirar o chapéu. É, sim. Ou seja, por tudo isso, já valeu a pena terem criado o Núnho. Já valeu, foi um momento muito giro. Para quem não sabe, o fenómeno do Núnho... Vai ver os dois últimos episódios preliminares. É, vai ao YouTube ver lá a série preliminares, e nos últimos dois episódios é o foco, é o foco disso. Mas ele já está em paz. Irritou-o muito no início, mas agora já está em paz e já acha piada à brincadeira. Vamos ver se o padre no casamento, se eu consigo que o padre diga Núnho, receita a Rita como sua mãe. Era giro. Olha, é levar uma criança. Lembrei-me de ti, e do teu desafio para eu fazer 5 minutos, estenda porque tive uma experiência parecida, que foi à festa de... Aquilo não era festa nenhuma. Fui buscar o meu filho à escola, e era... Não era o dia do aniversário, mas era o dia em que iam celebrar o aniversário dele, e levámos um bolinho e não sei o quê. E então, eu de repente entrei numa sala onde estavam 15, não, menos, 12 crianças, de 2 a 3 anos, e eu a dar-lhes balões, e não sei o quê, e a tentar mantê-los entre... Tentei ser o pai engraçado. E recorri ao clássico som da flatulência, embora escamoteado, que é aquele barulhinho que te fazes com o balão quando desinches, faz... Zero risos. Tentei fazer algumas macacadas, muito difícil, há um... Tipo, olhei aquele público, e eles... Mas já estavam a comer bolo, e competires com o bolo, é a mesma coisa que, tipo, fazeres comédia, e estar uma gaja a despir-se num varão de stripo, estás a ver? Fazeres comédia num clube de stripo. E foi... Acho que não tinha tido uma audiência assim, quando estou com adultos e não consigo safar, e conto uma piada. Foi... E agora percebi o que era bombing na comédia, uma audiência de 2 a 3 anos e não resultou. E eu pensava que tinha experiência com o meu filho, eu faço macacadas com ele e o gajo riso. Mas não, fiquei destroçado, digo-te já. Achas que são filhos que também veem muito... Estão muito habituados a ecrãs, e que... Não. Estão habituados a que os youtubers os façam rir, e que tu não... Pois, calhar. Vocês já têm um padrão muito elevado. Ainda são pequeninos para isso, acho eu. Não têm... Já foste reconhecido por algum pai dos outros? Alguma mãe? Não. Não. Não, como lembro, não. Eu não sou o... Sim, eu não sou o Guilherme Duarte, não é? Mas podia acontecer. É. É. É acontecer. Virem o podcast, conhecerem todos os livros e não gostarem nada de ti, percebes? Pois. Eu não me dou muito com os pais, não é por nada, mas tipo... Eu vou muitas vezes levar lá à escola, mas não... Ainda não tive-me sim muitas festas, nem coisas do género. Claro, quem é que se quer dar com os pais dos outros pontos? Quem? Quem? Ninguém quer. Ninguém quer. Os pais que se dão bem, a não ser... É os pais que têm as mesmas queixas. E que só se juntam para dizer mal. Mas isso e esses, os bitchers, não é? Os que se queixam. E depois deve haver os divorciados. Sim, sacam. Vêm os divorciados. Hã? É verdade. Mas olha, num tom... Num registro menos pateta, quando o meu filho... No dia em que fez dois anos... Ah, eu fiz uma cena, não sei se te contei aqui, que vários pais fazem, que é que crias um e-mail e ao longo da vida dele vais mandando e-mails, com fotos, com coisas que lhe queres dizer, não sei o quê. E depois quando ele vai... Há quem entrega e o password aos 18 anos, para ele ficar com uma espécie de um álbum digital, tudo bem? E eu achei... Como eu gosto muito da cena da memória, pá, e sempre descobri alguma coisa do meu passado ou do passado da minha família, celebrei sempre isso, achei que podia ser uma cena fixe. Se calhar o gajo não vai ligar, puto. Estás a ver? Vai cagar para aquilo. Não, mas quando morreres, já acho que vai ligar. Sim. Aos 15 anos está-se a cagar. Aos 15 anos está-se a cagar. Sim, sim. Não, quando for mais velho... A não ser que lhe mandes daqueles e-mails também de gajas nuas. Sim. Aos 15 anos ele tem acesso a uma parte do e-mail que é só links de porno. Estás a ver? Sim. E é isso que se calhar valoriza. Sim. Mas sim, é uma ideia. Mas, pá, de vez em quando uma fotografia, alguma coisa, um pensamento, uma coisa que aconteceu. Há umas apps para isso. Ah, é? Ok. É. Tens umas apps que fazem isso. E no dia, estava a pensar nisso, estava a pensar o que é que eu posso escrever hoje e tal. Pá, e depois comecei a pensar não, tenho é que estar aqui tipo a curtir o dia. E por cima estávamos na praia, num sítio muito afixo, estávamos em família, fomos jantar fora. Mas em determinado momento, isto só para contar como é que eu acho que o nosso cérebro hoje está muito sequestrado pela tecnologia. Pá, fiquei ali encalhado em meia hora e estava na praia a pensar, não, se calhar podia escrever um texto, não, então podia por uma fotografia. Não, podia era por um post nas redes a dizer que o meu filho faz 10 anos. Pá, e pensei, mas para quê? Para quê? Especialmente o post é e fiz mesmo essa análise tipo consultor, que é, o que é que eu ganho em parar neste domingo, escolher uma foto ou pôr a foto no post, ganho vários likes. Mas isso é importante para o dia de hoje, para o dia de aniversário, ou seja, o que é que isso me dá além dessa, aliás, de reforçar a compulsão, de ir lá ver quantos likes é que já tem, estávamos a ver? E então, decidi, não, não vou para nada, tipo, tenho o dia, não preciso disso, está aqui à minha volta. E não estou-te a dizer isto numa espécie de vencer o cancro, não é nada disso. Mas gostei de refletir sobre essa ideia de, se calhar porque está muito ligado à adição, não é? Eu tenho algumas histórias de borderline adição, da ideia de, tu achares que precisas de uma coisa e na verdade não precisas para nada e cederes a essa compulsão. Achei isso interessante. Eu acho que te policias demasiado nesse aspecto. Não, não é isto. Porque eu já te disse, o tempo que tu demoraste a refletir sobre isso, se calhar perdeste mais tempo nisso do que a pôr o post. Está bem, mas o meu argumento é exatamente do contrário, é pensar sobre as coisas e não ceder às pulsões, a todas as pulsões, às pulsões que é fixe ceder e aprenderes alguma coisa com isso. Está a mesma coisa do que para que é que eu vou comer esta moça de chocolate? Preciso desta moça de chocolate? Não. Vai-me dar algum prazer momentâneo, vai. Depois cá até me vou sentir... Epá, mas digo-te já uma moça de chocolate mil vezes a um post com uma fotografia de uma filha do dia de anos. Eu adoro moça de chocolate. Aí não pensava duas vezes. Se calhar o facto de pôres a foto dá-te prazer, porque é uma demonstração pública de afeto. Também faz parte do teu... Acaba de fazer parte do teu trabalho, não é? Porque o teu perfil... tens lá pessoas que seguem o teu trabalho, que seguem o podcast, sabem que tu és pai, se calhar um dia vais escrever um livro em que a paternidade vai estar mais presente. E, portanto, faz parte a cena de alimentar as redes para depois promover-se o teu trabalho. Não estou a dizer, usares o filho como o macaquinho para ter likes e coisas, mas faz parte da tua vida. Não, eu estou a dizer é, hoje, na cultura de hoje, pá, tu pôres fotos da tua vida, estou a dizer isto dentro de uma cena moderada, mas há um registro, imagina, faz anos tens os amigos, metes uma foto dos amigos. Isso hoje, pá, para mim parece-me tão convencional como tu teres um álbum de fotografias há 20 anos, ou, percebes, acho que é convencional, faz parte da cultura, não me choca, não é? Acho excessivo as pessoas que documentam toda, vão aos concertos e filmam e documentam toda a sua vida e coisas que não interessam a ninguém. Eu percebo esse sentido de partilha, não é? Porque muitas vezes é uma maneira de tu partilhares aquela foto com amigos que tiveram nessa festa. Isso eu, acho que faz parte, mas nunca, pá, acho que nunca pensei vou pôr aqui uma fotografia para dar traição aqui ao site e aqui à minha conta e ter mais pessoas. Estás a ver? Sim, não, não é pensar isso ativamente, mas é, se tens uma conta onde promoves o teu trabalho convém alimentá-la. Está bem, mas não alimentares. E convém pensares isto. Há uma parte de ti que é criadora de cenas, mas tem que haver uma parte de ti que é marketeer e businessman. Não sei se fotografias do filho é a melhor maneira de fazer isso. Sim, não, não, não vou dizer que seja. Agora, aquela malta que está que eu já vi e primeiro vê-se algumas influências que é tipo não precisas de 50 stories com o teu puto por dia em férias. Tipo, aquela malta que está sempre a filmar e sempre a tirar fotos aos putos, não é? e não lhes dão atenção e não aproveitam o momento. E quando achas quando entra aí é que acho que começa a ser perigoso. Se for uma coisa por cada vez ou usas os putos só para fazer publicidade ou uma merda assim. Aí já é uma zona mais cinzenta. Li no outro dia alguns que provavelmente um daqueles estudos daqueles estudos que são citados sempre que é preciso citar um estudo, estás a ver? que havia uma correlação entre os casais mais felizes ou com menos conflitos pelo menos e que punham menos coisas do casal nas redes sociais que expunham menos. Obviamente. 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 Eu sempre que vejo... Esse estudo foi eles ligaram-te para ti e perguntaram-te o teu dinheiro. Claro, e perguntaram-me e eu disse oh minha gente é óbvio tal como aquela malta que tem um perfil conjunto tem ali sérios problemas de de complicidade de individualidade e de de desconfiança provavelmente. Não estou a dizer que alguns casos possam ser são só para outros que querem ter. Percebes? Mas em muitos casos há ali uma é quase uma forma de violência psicológica acho eu. Mas sim, acho que sempre que vejo aqueles casais felizes em todo o lado em todas as fotos a pôr demasiadas até porque eu já vi ao vivo tipo casais que estavam chateados claramente chateados não estavam a falar de repente tiram uma foto uma selfie sorriem e depois voltam ao ao resting bitch face e não falam mais e eu pôr a detalhe deste mas acho que há uma necessidade de demonstrar publicamente que eu nunca percebi essas demonstrações assim muito públicas uma coisa é vais de férias depois umas fotos isso é uma coisa aquelas fotos amor da minha vida e uma grande declaração fuleira que é sempre fuleira para os olhos de quem vê para os olhos de quem está de fora desconfio sempre mas às vezes é a pressão da outra pessoa também há namoradas e namorados que fazem essa pressão para põem lá esta foto comigo foda-se conheço olha por falar em casais há um casal aqui perto tem uma que vende jornais de velhinhos eu acho velhinhos curiosos ou seja pode ser uma raça danada tipo eu vi uma velhinha no outro dia beta mas aí não era por ser velhinha era por ser beta falar com o homem do talho do pingo doce que o gajo teve uma paciência depois até trocámos umas palavras eu e ele porque em solidariedade que é para sempre dizer olha desculpe não estamos em 1822 para falar assim com as pessoas que estão a servir lá aqui no talho nem bom dia nem obrigado nem nada a dar ordens e ele a dizer que não tinha uma coisa e ela a cascar no gajo tipo o homem não tinha culpa nenhuma não ter ali um tipo de carne mas pronto ou então os velhinhos que estão nas filas a ocupar o multibanco por acaso eu não vou a multibanco há meses portanto hoje em dia já não utilizo o multibanco praticamente mas os velhinhos há velhinhos que são muito interessantes há velhinhos que têm vidas do caraças e que tens muito a aprender com eles e então reparei duas coisas de velhinhos esta semana uma delas é um casal que vende jornais mas só tem uma dentadura então quando um deles vai atender o que vai atender leva à dentadura é pá isso é o facebook conjunto isso é o facebook conjunto levado ao extremo foi o primeiro facebook conjunto que houve sim é partilha dentaduras é partilha de escova de dente já tinha ouvido falar sim mal de pouco e eu estava a pensar a questão é de quem é a dentadura pois porque é feito à medida de alguém não é? sim eu acho que é dela porque quando ele vai ele fala um manchichinho portanto está a mim porque eu acho isso não é? mas acho isso muito amoroso não é? é nojento amoroso não é? é nojento eu ainda ontem estava a falar disso que é porque é que temos tanto nojo de dentaduras ou quando alguém tem uma dentadura ele sai a dentadura nós não agimos dessa forma quando alguém tem pestanas postiças ou unhas de gel de postiças não agimos com o mesmo nojo e no fundo é só uma extensão está bem mas a boca é uma cena muito pá não é? sim é onde beijas é tipo tu não partilhas garrafas mas tu não estás a beijar aquela pessoa que acabou de lhe ser a dentadura está bem mas estou a dizer é que há toda uma carga não é? imagina estás com um gajo que não conheces lado nenhum no carro não é? e o gajo bebe a vida de coisas tu não te apetece ver na mesma garrafa com ele do que ele certo? não mas se lhe salta a dentadura eu não vou ter que pôr aquela dentadura na boca mas mesmo assim ficamos assim incomodados com isso e também acho que sim é por ser da boca acho que nós nos imaginamos logo quando vemos alguém que lhe salta a dentadura nós é um reflexo imaginarmos aquela dentadura na nossa boca não e meter aquela dentadura na nossa boca é verdade o reflexo é esse e então acho que isso nos provoca algum nojo mas agora acho bonito há um casal que se calhar não vem de velhotes que não tem dinheiro para ter mais do que uma dentadura eu acho que é isso e partilharem a dentadura acho acho que é o cúmulo da cumplicidade é o que qualquer uma pessoa pode almojar o amor pode ser as influências fazer um anilingus fazer um anilingus a alguém é uma coisa já é íntima mas faz às vezes em one night stands e tudo agora meter a dentadura de alguém não se faz numa one night stand é porque o anilingus pode ser sexo é só sexo é luxúria é luxúria é ok a luxúria vale tudo agora no caso da dentadura não é luxúria é amor é amor a sério portanto quando vocês pensarem aquelas pessoas dizem ah vi dois velhinhos de mão dada no jardim que bonito é assim que eu me imagino isso não é isso é fácil isso é um amor qualquer velhinho pode dar a mão a uma velhinha no banco de jardim amor à sério e na terceira idade é dentaduras ou fraldas sim usar a mesma fralda usar a mesma fralda só para xixi também não é preciso só para xixi porque às vezes as pessoas dizem tipo aquela imagem de estar junto para sempre porque é terem as dentaduras no mesmo copo na mozinha de cabeceira temos a dentadura que é dos dois ou seja ainda é mais íntimo ou então tem só demência frontotemporal sim pode ser e em vez de celebrares as bodas de prata e de ouro celebras a dentadura de prata a dentadura de ouro olha faz mais sentido sim sim eu votava nisso mas olha ainda a falar em velhinhos vi um velhinho também sentado num banco de jardim debaixo de uma árvore foi assim quase ao fim da tarde estava uma luz bonita estava uma brisa estava mesmo um dia um final de dia muito afixo mesmo assim na paz do senhor e ele estava com o ar mesmo de um gajo que estava bem estava reformado devia ter uns 80 e pelo menos a face dele como ele estava à disposição dizia este gajo deve estar a curtir ser velhinho e eu reparei num detalhe o gajo estava assim muito bem composto com uma camisa de manga curta a calça vincada e o sapato e tal e tinha o telemóvel no bolso da camisa e três canetas de cores diferentes verde vermelho e preta e eu pensei em que situações é que este gajo utiliza as canetas fiquei curioso estive quase para parar e lhe perguntar o quê? porquê que tu precisas de três canetas de três cores o que é que tu achas que ele porque é que ele achas que ele tem as canetas ali? acho que é para o estilo acho que é para o estilo é tipo as tatuagens dos velhos e os piercings ele pensa vai vou pôr aqui era uma quê? quais eram as cores? era verde vermelho não era verde azul e preto acho eu acho que era verde azul e preto será a bandeira de algum país com isso? não mas se calhar pode dar uma imagem de organização e que tens contas em dia e que pode sustentar uma velhinha sim pode ter ou pode ter o CD só pode ter um problema ao nível da obsessão ou ser até no espectro do autismo mas ou é um ex-mercieiro que precisava das cores para fazer contas estás a ver? ou um guarda-livros ou um contabilista ou um professor que precisava do vermelho para pôr errado e do verde para pôr certo eu acho que tem que haver uma história emocional para ele fazer isto ou seja tem que haver uma foi professor muitos anos tem que haver uma coisa pode ser uma obsessão ou uma compulsão mas se houver uma história por trás tipo o gajo era professor e usava sempre aquelas canetas e quer prolongar isso faz mais sentido pelo menos olha eu enquanto escritor fazia mais sentido arranjar uma back story mas pode ser só para o estilo mas a questão é ou é acho que era daquela oportunidade em que alguém pergunte por acaso alguém tem uma caneta verde e ele saca da caneta e vai fazer um brilharete nesse dia não e mais e o gajo vai-se saca da caneta e o senhor disse ah eu precisava de uma verde e ele então tenho aqui o verde também tenho aqui tudo salvar o dia duas vezes ou será porque tem um imagina um neto e às vezes vai ter com o neto ou com a neta e faz tipo uns desenhos para o neto e para a neta no guardanapo do café e ter cores dá-lhe jeito para tornar o desenho mais bonito é bonito olha tens uma história bonita é bonito ou então melhor ainda ele fazia isso para o neto mas o neto morreu sim e ele agora todos os dias vai à mesma pastelaria continua a fazer os desenhos e dá a outras crianças e morreu porque engoliu uma das tampas da caneta do avô sim e agora o avô de tentar dar aqueles guardanapos a crianças foi detido porque achavam que ele estava a abordar as crianças porque era pedófilo sim estava a desenhar pizzas no guardanapo porque já está meio demente também olha ainda a falar da espuma dos dias fui a uma feira pá como não ia há muito tempo daquelas feiras de verão é uma feira que é a feira de São João em Évora que tem muitos anos é muito conhecida que tem um lado de comércio com tendas de venda de roupa e de rezanato e não sei o que e de cabaninhas tipo dos bombeiros e depois tem uma parte só de comida e tem carrosséis pá que é uma overdose de luz cor e música tipo tu estás a ouvir 30 funks brasileiros que vêm desde o canguru à roda gigante pá sim no outro dia também vi numa festa dessas na festa de é Matosinhos já não me lembro o nome pá o carrinho choques das crianças estava a passar tipo funk favela com aquelas letras altamente sexuais achei muito giro então tens o estímulo de auditivo que é brutal porque é o barulho os carrosséis e não sei o que mais todas essas músicas tens o das luzes pá eu acho que aqueles gajos que não podem jogar computador porque têm aquela merda que tem o táxi elétrico sim não podem ir ali tipo entram ali mesmo logo a espumar da boca e pá eu olhei para aquilo e parecia sabes aqueles chumos de mistura de concentrado que tem uma cor muito artificial está cheia de corantes tipo é um cor laranja que não há não há na natureza era como se tivessem mergulhado dentro de uma coisa desses desses chumos porque tudo tem aquela cor na natural e eu estava a olhar à minha volta e estava a ver que pá montes de gente aquilo é uma coisa contradição tipo vão desde os betos os agrobetos até às famílias dos bairros sociais é muito e aos chiganos que têm lá aliás é uma grande comunidade lá sim tendas de roupa e a malta está ali está a se divertir e aquilo é um ritual é um ritual de verão não é uma festa como há as festas de verão como eu vivi na terra do meu avô e estava a pensar nisso que é principalmente quando tu és puto estava a reparar nos putos estes eventos têm uma importância gigante é verão acabou a escola os teus pais deixam de ir até mais tarde vais até à meia-noite e estava a ver aqueles putos todos e estava a pensar das duas uma vai haver ou vai haver porrada ou vai haver gajos a ter sexo pela primeira vez nestes eventos no dia a seguir foi um almoço acha que a malta saca nessas festinhas? pá, não digo que é para ir pinar mas tipo os miúdos e as miúdas andam ali no pá, imagina miúdos de 13, 14 anos e estão ali a flertar dentro do flerto que é o paretino e o tinta ou vão curtir para o jardim ou não sei o que vão dar carrinhos de choque é sempre uma forma em que os homens exibem para as mulheres não é? a forma como andam no carrinho de choque queres ver? eu vou fazer mais atrás e a mim só com o braço e tal mas estava a pensar que isso é algo muito ou seja muito típico não é só das vilas mas das cidades esta ideia de Lisboa também tem as festas de verão são uma outra dimensão não é? mas que é uma coisa que marca pelo menos a nossa cultura ou a cultura do sul que é há momentos de verão se calhar porque não temos o carnaval da mesma maneira que há uma intensidade há uma intensidade emocional tu achas que te podes divertir mais e que podes fazer mais coisas tudo ganha uma carga meio mitológica e sensorial de prazer tu não te lembravas tipo quando eras puto não sei se ías para a terra dos teus avós não havia assim umas semanas ou umas festas que eram sempre meio um cheat-ex na guarda não não havia nada não me lembro de haver nada na guarda por isso é que eu conheço um gajo da guarda que chorava gasolina sim era para se interter com alguma coisa não eu na guarda ia para o salão de jogos com os meus primos era assim o que o meu ponto alto fora andar lá no meio do mato e com os cães na quinta do meu avô que ele tinha não sei o que mas não me lembro sim festas de terrinha na guarda haverá até porque eu acho que ele se celebra lá o São João mas nunca fui nem me lembro disso mas lembro-me de outras festas assim das terrinhas das reaisinhos de ir aqui e ali quando era pequeno e de gostei ainda hoje gosto bem gosto muito de festas da terrinha com bailarico barraquinhas de cenas muitas vezes sejam os imigrantes também vêm portanto é mais um elemento eu lembro de uma vez porque é Portugal a verdade é que Portugal é isso Portugal não é o Sunset no parque em Lisboa Portugal é o arreal com bailarico eu tive uma conversa com a minha namorada sobre isso o Sunset depois já voltamos às festas nós íamos a sair da praia já não lembro se nos cruzámos ou íamos atrás de um grupo de betos mas muito betos mesmo e uma delas estava a dizer não sei o que porque o Sunset fomos ao Sunset não sei onde e eu virei para a minha namorada e disse Sunset o que? um pôr do sol pôr do sol existe e ainda por cima é uma coisa bonita pôr do sol é uma coisa bonita porquê dizer Sunset e a minha namorada disse não porque é diferente o pôr do sol é o sol a pôr-se o Sunset é um evento estas pessoas vão a um evento estas pessoas não vão só à praia ver o pôr do sol e eu disse foda-se sim, ninguém diz hoje está um Sunset muito bonito quem dizer isso merece duas chapadas quem se refere ao pôr do sol mesmo o Sunset é o evento ao pôr do sol é para especificar acho que é uma festa ao pôr do sol eu gostava que dissessem mais isso gostava que dissessem mais uma festa ao pôr do sol vou-lhe ao pôr do sol agora pôr do sol é aquela série de RPP vai fazer confusão e portanto é isso acho que foi um Sunset Party não me lembro também se foi por acaso se foi uma festa e por acaso vão pôr do sol naquela altura estive para ir em Ibiza quando estive lá mas acabei por não ir isso é giro uma festa porque é o day drinking eu cada vez sou mais fã do day drinking teres um buzzinho assim a pôr-se o sol é giro depois a noite acaba cedo mas é incrível descansado como é que a suposta também é verdade isso estou de acordo bem sendo que na minha época de maior maloqueira sempre que algum dos gajos que eu conhecia dizia é pá hoje vamos começar mais cedo para acabar mais tarde era apenas um pretexto para começar mais cedo e não para acabar mais cedo sim nunca aconteceu não é mesmo cedo quando é um almoço sim e pronto é o almoço dura às 6, 7 da tarde e pronto já não consegue se começas às 7 ou às 6 vai durar até às 4 da manhã é igual é verdade mas estava-te a dizer que em relação às festas e aos bailaricos que eu lembro de uma vez ir à terra do meu ovô paterno onde havia muitos imigrantes e lembro-me de estar com outros putos acho que provavelmente como era o mais velho estávamos a micar era as miúdas que já eram filhos dos imigrantes e que já eram tipo não eram da terra eram tipo francesas estás a ver já tinham uma espécie estavam vestidas mais à porquichona exatamente então e tu pensas sempre como bom homem português nascido nos anos 70 ou até 80 pensas pá a maioria das outras nacionalidades vai ser mais fácil certo? não é isso que a maioria dos homens portugueses pensava pelo menos aqui há uns anos agora não sei e porque efetivamente é atenção as portuguesas têm a fama de ser mesmo para os homens estrangeiros que vêm cá uma conversa que eu já tive têm a fama de ser as mais difíceis de conquistar agora em cidades conquistar tipo assim na noite só para qualquer mas agora em Lisboa estão fodidas porque têm competição estrangeiras e portanto o mercado foi invadido por uma oferta com o produto com outros tipos de características eu quando estou aqui a dizer produto não estou a objetificar a mulher atenção somos todos produtos os homens também são produtos mas sim diria que são as mais complicadas porque também lá está estão habituadas anos e anos a levar com sabujos tugas a tentar engatá-las a toda hora com frases terríveis que criam uma armadura não é mais difícil de penetrar salve seja com apenas com simpatia enquanto lá fora em muitos países é muito mais fácil haver conversa na noite claro tens isso tens isso mas também tens uma cultura muitas vezes herdada das próprias mulheres de repara há uma diferença só para tu veres isto há uma diferença no que é que representa a virgindade para os rapazes e para as raparigas para os rapazes é a expectativa de perdê-la o mais rapidamente possível para as raparigas é de conservá-la ou seja uma coisa é valorizada por tu a conservares e outra coisa é valorizada por tu tirares isso do caminho e imagino que já não seja assim para a maioria dos miúdos de 18 anos mas para as mães deles e para os pais foi e então acho que as freiras a religião as avós as mães também é muito aquela ideia de falar com o homem flertar com o homem é já de si consporcares a tua reputação e estares a ceder a alguma coisa que é tua que é pura estás a ver havia muito essa ideia sim sim acho que ainda ainda haverá um pouco apesar de hoje em dia até por exemplo nas redes sociais quem se expõe mais são as mulheres não é por exemplo e na rua também não é as mulheres andam com roupas mais reveladoras não lhe vou chamar provocadoras porque isso depende dos olhos de quem vê não quer dizer não é bem assim há roupas que são são para provocar e não há volta a dar do que os homens porque os homens não podem o que é que os homens usam para provocar nada t-shirts de alças é bimbo és bimbo estás a ver calças apertadas para as costas és bimbo se for o Lenny Kravitz com uma t-shirt de alças não é bimbo sim mas é muito raro é muito raro os homens não podem não têm saltos altos não têm alguns têm sutiãs almofadados alguns têm não têm cabelos falsos maquilhagem quer dizer em alguns bares em alguns bares ali que eu me lembro tem isso tudo mas lá está mas só voltando voltando aos bailes de verão pá lembrei-me de uma história de um gajo que eu conheci em Madrid me contou a família dele ele era mesmo de Madrid mas a família era já não me lembro Múrcia uma terra ou mais pequena ainda e havia uma naquela semana de festas havia uma noite que era a procissão dos bêbados a procissão era os borrachos e aqui era um bocado uma espécie de carnaval estás a ver ou seja valia tudo os filhos cheiam miúdos normalmente não me viam me viam os homens valia tudo especialmente valia tudo no sentido das substâncias era álcool e o gajo diz que se lembra de manhã depois havia uma procissão porque era a procissão dos borrachos e de o gajo estava na já não lembro se ele estava no grupo dos que tocavam tambor ou se estava com essas pessoas os gajos iam entrar a marchar com os tambores e estava malta a fazer cocaína na pele do tambor onde havia a cara de Jesus Cristo estava desenhada estás a ver e que ele diz que a cena mais herés que ele tinha feito na vida tinha cheirado cocaína da cara de Jesus Cristo durante uma procissão é uma imagem fabulosa sim sim ser da cara de Jesus Cristo já não é mal isso é pior mas parece-me acho que deve bater mais vem abençoada é cocaína abençoada olha tu tens algum problema eu tenho visto várias pessoas a manifestar-se com grande veemência como normalmente acontece sempre que há questões de língua o cordão do gráfico erros ortográficos sendo que toda a gente dá erros depois há uns que são mais assustadores e graves do que outros mas toda a gente dá erros mas que é pessoas que se surgem contra beijinhos grandes não e eu não tenho nada contra beijinhos grandes ah por uma questão de língua por ser diminutivo porque as ferramentas de língua existem exatamente para fazer isso primeiro há várias corruptelas na língua nós dizemos a ovelha arranhosa não é já caiu dizes mais pequeno não é a menor bem que são coisas que ficam ou seja o erro só por si um erro inicial só por si não quer dizer que tenhas que que estejas mal não é sim tu se fores ver várias letras do rap norte-americano os verbos não estão bem conjugados e o is sim e no entanto aquilo são peças literárias não é magníficas e os beijinhos grandes ah beijinhos tem uma contradição por isso é por isso é que é interessante que é beijinhos que encapsula a ternura que tu normalmente queres dar não é do beijinho pequenino miminho e grandes porque é imenso não é eu acho que seja uma contradição acho que é um tipo de beijo mesmo é um tipo de beijo exatamente porque tens o beijão o que tu dizes beijão ou beijões por supõe um beijo tipo com com a boca toda não é um beijo com a boca toda o beijinho que é só aquele fazer a boquinha pequenina de beijinho mas grande ou seja demorado ou vários beijinhos grandes ou seja portanto se remete-me para um estilo de beijo que não podes dizer de outra forma não podes dizer beijões e BJS BJS? sim quando estás a escrever ah é uma abreviatura eu não uso mas é uma abreviatura não me choca porque diz muito quando estás a escrever como te despedes sim sim como usas o beijo porque se tu disseres estás a falar com uma mulher e isso só beijo ou ela te diz só beijo acho que é uma forma de demonstrar algum tipo de atração beijinhos é normal padrão são amigos beijinho já é um e só um beijo ou beijos é porque há intenção de algo mais e Xoxo? aquelas pessoas que utilizem XO XO eu não falo com crianças online não tenho por hábito falar com crianças online olha isto no outro dia posso contar isto aqui não tem problema o tu sabes que os miúdos têm ereções mesmo pequeninos sim e no outro dia o meu irmão chamava-lhe a pilinha tensa a pilinha tensa estou com a pilinha tensa sim isso é ótimo adoro porque lá ouvi o pilinha teza alguém a dizer e a pilinha tensa eu lembro uma vez devia ter uns 4 anos 3 ou 4 anos e levantei-me num almoço de família olha num almoço de verão meti-me em pé em cima da cadeira baixei os calções e disse está tão grande tipo que era uma e eu estava a pensar estava a pensar olha lá porquê que qual é que é o fenómeno fisiológico porque não há testosterona não é? e pensei é fácil não, claro depois pensei mas não me está a apetecer ao Google neste momento e teclar direções em crianças de 2 anos não, mas tens de pôr médico tipo medical não sei o que tens de pôr assim que é para se perceber mas está a pensar que era um é que escreves pissateza em bebés percebes? aí faz para outra lista da PJ sim está a pensar será o software a fazer demos a ver deixa eu cá meter o software a correr aqui para trás só para ver se isto funciona não é? e que se calhar tem outras funções fisiológicas além da sexual pode ter a ver com não sei pode ter a ver com o sistema urinário uma merda qualquer se calhar pode ter a ver mas pronto não sei não tive ainda tempo para ir ao Google não sei nós quando acordamos de manhã com a chamada desão do mijo não sei se tem uma componente se estiveste a sonhar com alguma coisa não sei se é uma componente de estar ali com pressão eu acho que isto tem a ver com a pressão pode aumentar a sensibilidade o facto de estar não, não por acaso é interessante porque tu tens várias ereções durante a noite sim e eu já soube qual é que era a razão tens várias ereções que não têm a ver com estimulação sexual o facto de haver vontade de fazer xixi não sei porque por exemplo nas mulheres a vontade de se fizerem sexo com alguma vontade de fazer xixi é muito mais fácil atingir o orgasmo por norma mas ou seja pode haver ali uma sensibilidade maior no clitóris que não deixa de ser um pequeno pênis fazer isso mas acho que na casa dos miúdos aquilo pode ser mexeram lá com a mão e roçaram não mas tu disseste aqui peraí vou perguntar aqui night erections vou pôr em inglês que deve haver mais resultados há uma coisa que não é excitação ou seja tu de certeza pá não sei mas se estiveste numa situação estás a ser torturado percebes foste capturado pelos talibã e eles começam a te mexer na pila pode acontecer teres uma ereção é uma reação fisiológica tal como há mulheres que quando são violadas atingem o clímax e até ficam depois a sentir-me muito culpadas por isso porque é uma questão só de físico claro o teu cérebro não está para ali mas o físico é incontornável olha então o termo correto médico é tumescência peniana noturna sim e acontece ainda no ventre da mãe revelar às vezes não é o bebê da pontapés então não e é o sistema parasimpático a funcionar endocrina as glândulas e produzem essa essa hormona e os vasos e uma das consequências é os vasos do pénis enchem-se de sangue mas não tem necessariamente a ver com sexo tu até podes ter picadas há picadas de cobras que te fazem ter ereções durante horas é o priapismo priapismo então basicamente é uma explicação básica durante a noite quando estás a dormir o teu computador o teu cérebro faz uma espécie de põe os programas a correr estás a ver portanto tu está a fazer o benchmark exatamente e então funciona exatamente mete aquilo a agir não precisas ter uma estimulação é a parte só fisiológica mesmo não precisas ter nenhuma estimulação e aquilo olha e diz olha pronto isto está a funcionar siga sim eu já acordei de pesadelos com uma enorme ereção porque não havia ali nenhum estímulo sexual e acordei assustado isso foi o que disse o Ted Bundy também e depois teve que ficar a matar para ter ereções não mas no pesadelo não era eu que estava a matar pessoas aí ficava mais preocupado estava alguém atrás de mim para me matar mas sim é isso é um fenómeno um fenómeno engraçado as mulheres também terão não é acordam umedecidas pronto não se nota tanto mas também tem olha aqui há uns dias há uns tempos talvez umas semanas mandei-te um uma merda que tinha encontrado que são uns gajos chamados the tire extinguishers lembras-te? não ah, os gajos que esvaziam os pneus? sim então são gajos que esvaziam os pneus pensava que eu tinha falado disso aqui já falámos isso? tinha essa ideia não sei se calhar falámos só por mensagem ah, falámos brevemente desculpa falámos brevemente com o Rissinal Cordes ah, ok falámos não, falámos não falámos da app de parques de estacionamentos também tem a ver com carros mas não que era um gajo mas eu acho que não falámos disto porque eu não me lembro de ter lido é que eu tenho o comunicado e não me lembro de ter lido o comunicado se calhar não se calhar estou a fazer confusão então basicamente eles deixam desvaziam os pneus normalmente dos SUVs SUVs os gips não é? e deixam uma coisa que dizem atenção o teu sugador de gasolina mata esvaziámos um ou mais dos teus pneus por já o texto é enorme é uma folha má comunicação eu sou o sujeito de comunicação depois diz vais sentir raiva mas não leves isto pessoalmente não és tu é o teu carro isso parece aqueles gajos que estão a acabar com uma gaja ou uma gaja acabar com um gajo e dizem não és tu é o teu carro mas tu sou eu fizemos isto porque conduzir este veículo gigante em áreas urbanas tem consequências imensas para outras pessoas e depois tem aqui uns parágrafos sobre as emissões de CO2 e no fim diz por isso fizemos esta ação não terás dificuldade em mover-te sem o teu sugador de gasolina seja a pé de bicicleta ou transportes públicos são simpáticos não sugestões não é? sim e depois ainda fazem este parênteses o SUV que conduz é híbrido ou elétrico estes não deixam de ser poluentes perigosos e causadores de congestionamento lê mais sobre isto no nosso site eles acham que achas isto a taxa de basófia tem um lado didático tem um lado de ajuda utilitário dizem o que é que deves fazer e depois de te fuderem de ir esvaziando os pneus os pneus ainda dizem anda lá ao meu site ver sim o que é que tu achas disto? achas que é a melhor maneira de convencer as pessoas? eu valorizo sempre as pessoas que saem de casa para protestar valorizo mais do que aquelas que põem hashtags no twitter e bandeirinhas e merdas e que mandaram imprimiram sempre que imprimiram o papel também estão a contribuir contra sim duvido que seja papel sim claro e portanto valorizo agora acho que é aí uma questão de ego só porque tu achas que vais mudar alguma coisa no mundo começa logo por aí a estupidez depois porque se tu queres mudar aí tu tens de fazer pressão nos governos para dizer olha vamos deixar de vender carros a gás óleo como se está a ponderar olha os SUVs vão ter que ser vão ter um imposto maior que vai reverter para tentar reduzir a pegada de carbono há uma forma de fazer isso que é a pressão nos governos não é foder de propriedade privada de pessoas que tu nem sabes tu nem sabes se aquela pessoa anda muito de carro ou não começa logo por aí aquela pessoa pode poluir muito menos do que um gajo que tem um carro mais económico e que faz 300 ou 400 km por dia depois e depois é a cena se a pessoa tiver uma emergência e precisar de sair com o carro e ter os pneus em baixo quem é que se responsabiliza? não é? para tirar aquele carro dali vais ter o quê? chamar um reboque? vais chamar o reboque vai gastar quanto? quanto é que achas que o reboque polui? é pá não faz... quantas pessoas é que achas que viram este papel viram os pneus furados e disseram eles têm razão vou controlar a minha raiva e vou pôr este carro à venda claro a cena é essa tem um impacto zero a não ser irritado e pôr as pessoas ainda mais contra os ambientalistas tu não achas que já que queres fazer isso que tinha mais... bem, para já é o que tu dizes aposto que esses gajos são vegans também para tu parares isto tens de convencer as pessoas e há várias maneiras de fazer isto comprar alimentos estes de carros é verdade porque aí os fabricantes não os fabricam se forem em carros pouco comprados não é? mas não é furar pneu não é assim não é assim outra coisa é vamos esvaziar os pneus dos jatos privados dos artistas que eles depois vão ver não achas é que essas pessoas vivem no meio do mato não vivem como é que se deslocaram para ir furar pneus se calhar meteram-se num carro também foram furar para esvaziar pneus trotineta elétrica foram com o seu saco de banho também polui muito aquelas baterias são... além de emitirem muito os gases nocivos no seu fabrico depois tem uma longevidade pequena e ficam também é uma merda para reciclar é verdade e portanto pá mas sabes o que eu pensei sítios onde é mais que eu acho que tinha mais impacto talvez e funcionava mais com o consumidor tem a ver com matadores por exemplo ou seja porque tem um lado animal ou seja eu acho que tu conseguires explicar não sei boicotando matadores mostrando às pessoas as condições dos matadores o que seja qualquer pessoa é mais vulnerável a esta ideia da produção massiva de carne o factory farming do que chegares ao teu carro e teres dois pneus vaziados são sentimentos completamente opostos em relação a uma mudança necessária sim pá eu acho que o objetivo destas pessoas se tiverem o mínimo de inteligência eles sabem que não vão mudar a opinião das pessoas a quem estão a furar os carros eles sabem que essa ação vai ter repercussão depois nos mídias seja nas redes sociais seja nos mais tradicionais e a mensagem vai passar por aí para outras pessoas a absorverem eu acho que eles sabem que aquela pessoa com que eles estão a esvaziar os pneus até vai piorar o sentimento dela de raiva e não a vão educar portanto eu acho que são inteligentes eles sabem disso e querem é o impacto que aquilo depois pode gerar e o benefício que pode vir que eu acho não será nenhum ou muito pouco mas pronto tu lembras-te daquela cena no Pulp Fiction em que o Vincent Vega interpretado pelo John Travolta vai comprar a droga ou aquele gajo ao ruivo agora não lembro o nome dele e os gajos começam a dizer não sei quem riscaram o carro com a chave riscaram o carro com a chave e estão a falar disso e o acho que é o gajo que diz o John Travolta eu pagava para os apanhar no ato e eu lembrei-me disso havia gajos que se apanhassem ou seja eu conheço gajo que se apanhassem alguém a esvaziar-lhe os pneus aquilo tinha corrido mal não estou a dizer que está certo não estou a dizer que está certo atenção mas tinha corrido mal pá não sei se não está certo percebes não estou a dizer tipo espancá-los mas mandar-lhe um chapadão à padrasta não sei se não era bem jogado ou agarrar e prendê-los até chamar a polícia olha eu vi um vídeo de um gajo é que ao menos tenham tomates não esvaziem os pneus rasguem os pneus incendiem o carro tenham tomates façam uma coisa mais a sério porque esvazia o pneu ele a seguir vai encher e vai usar na mesma dá despesa vai foda-lhe os pneus vai estar a piorar porque vão pneus para o lixo e é mais borracha e não sei o que mas já tem uma coisa mais a sério é um ativismo muito também não nos queremos comprometer porque sabem que esvaziar pneus nunca vão ter problemas com a justiça e se rasgarem os pneus ou partirem alguma coisa já podem ser prejudicados mas é aí que começa o ativismo é quando tu pões na linha o teu cu e podes sair prejudicado porque senão podes sair prejudicado não é ativismo é só um passatempo se vais lá deixar o papelinho como aqueles gajos que dizem compro estás a ver e metes aqueles papéis de comprar carros ou levantas o limpa-parabrisas sabes levantas só para chatear a pessoa todos os dias mas fazes isso durante um mês tem que ter um commitment todos os dias às 6 da manhã levantas para ir lá levantar os limpa-parabrisas do carro e tem que ser assim uma coisa senão não vale nada muito bem olha que mais é que temos aqui hoje ainda nada olha tinha aqui uma cena que já tínhamos falado um bocado depois não falámos bem quando estava lá o Sinel que era desta época que foi desenvolvida por um João Pimentel o texto que não sei se é da Lusa diz sempre que saía de casa João Pimentel Ferreira não via praticamente mais nada a não ser carros mal estacionados eu compreendo mas man tens de desligar um bocado sim tipo não podes estar a sair de casa e sempre ver mal carros estacionados senão não vais ter vida sim 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 só até em Lisboa sim se calhar tens que então ele desenvolveu o frustrado que estava e ele tem razão segunda fila passadeira eu vivo com isso agora ainda mais com um carro com um carrinho de bebê às vezes então desenvolveu uma app ele diz que não tem qualquer espírito de lator mas é um incentivo à cidadania e que tu podes dizer onde é que estão carros mal estacionados a polícia já está a utilizar sim e eu estava a pensar nós já falámos um bocadinho disto mas continuo com dúvidas se isto é mais uma denúncia e o espírito de denunciares um cidadão é mais grave do que a falta de civismo de estacionar em segunda fila eu também tenho dúvidas no entanto estou mais inclinado para que é bem feito porque se há coisa que me irrita pá é malta que está a foder os outros imagina uma vez um gajo que não tem disto e que deficiente a estacionar nos deficientes pá esse gajo merece ser fudido merece levar com uma multa e aprender o gajo que estaciona em segunda fila com as quatro piscas e basa e alguém chega e tu buzinas ali dois ou três minutos e não aparece ninguém estás ali à espera dez minutos esse gajo merece ter o carro rebocado merece que lhe fodam o dia porque ele está a foder o dia aos outros e a verdade é que pode ser que aprenda porque eu acredito se tu tivesse o carro rebocado tu da próxima vez sim o carro rebocado vais pensar duas vezes ou então bloqueado e chupas com 200 euros rebocado é mais giro tu chegas e não sabes o que é que aconteceu sim e ficas negado será que me roubaram o carro e ficas ali na dúvida e depois tens que ir buscá-lo tens que ir buscá-lo tens que ir buscá-lo e portanto essas pessoas merecem porque acho que é mesmo uma falta de respeito há coisas que eu acho que é uma questão de bom senso imagina uma zona porque é um caos para estacionar e os carros estão meio em cima do passeio mas há espaço perfeitamente para as pessoas passarem uma cadeira de rodas acho que todos já fizemos isso não há problema nenhum é o que é o ordenamento também das cidades também não é bom há carros a mais também temos que às vezes abdicar um bocadinho para que a malta depois consiga estacionar agora há estacionamentos e há malta que põe o carro pá estacionas em cima de uma passadeira pá vais com o caralho o carro é roubado logo é que eu já paguei multas porque me falhou 10 minutos a merda do parquímetro e portanto eu exijo para os outros que os outros foda-lhe ah gajos aí que andam a estacionar em segunda fila a vida inteira e nem uma multa apanha é verdade e portanto claro que isso depois pode tem essa lá está vai haver malta que o dia deles vai ser andar pela rua a ver carros mais estacionados e a pôr a app são doentes também mas todos nós quando vemos uma coisa acontecer se tu vires alguém a roubar alguma coisa tu chamas a polícia tu vais denunciá-lo porque ao início eu vi um vídeo faz também parte de nós tipo manter a coisa em ordem e isso às vezes parte tem que parte da cena de termos que ser delatores porque se todos assobiámos para o lado todas as merdas que vimos também não é uma sociedade fixe para viver mas olha vi um vídeo recentemente de uma cena dessas era um gajo que entrou dentro de uma carrinha de não sei se não era o PS mas era uma empresa de entregas era da Nassex exatamente viste isso? vi 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 e o gajo e o o gajo que andava a conduzir a carrinha chega vê o gajo tirou de lá e saca de um cabo de aço de lá de dentro que eu achei logo maravilhoso malta que anda com cabos de aço no carro algum dia ele teria que usá-lo e dá-lhe com cada vargas estada naquele lombo a seguir achei aquilo muito cómico eu não percebi a intenção do gajo se foi só tipo estava ali os amigos a ver e ele olha que eu vou entrar ali e vou tipo coisa porque não parece que ele fosse estar a pensar a roubar a carrinha não me pareceu depois de ter essa postura acho que parecia-me um puto mais um gajo armado em otário mas estava sozinho não se via os amigos pelo menos pois não sei se os amigos é assim estava alguém a filmar já antes dele entrar na carrinha mas estava a filmar de um prédio pois mas eu não sei se não eram os amigos quem é que estava a filmar uma carrinha da Nassex já foi um desafio vais lá abaixo e entras lá pois estás a ver não sei não sei porque roubar é complicado roubar um carro assim se fosse um gajo porque aquilo deve ter GPS e deve ter cenas se fosse para roubar as encomendas isso ainda é mais comum mas por causa da cena do cabo de aço que eu pensava que era uma coisa da geração mais antiga mas não sei se aquilo não é uma cena daquelas barras para prender as encomendas lá atrás pode não ser usado para isso já não lembro se onde é que ele tira aquilo mas tu já ouviste a expressão um cabo de aço e ali um cabo de aço um cabo de aço já ouviste essa expressão e eu lembro de uma vez devia ter 14, 15 anos estar numa festa uma coisa estava lá uns gajos meio chunga aquilo houve ali uma fricção e de eles me rodearem e de me dizerem assim isto foi no início já vais perceber os gajos viram assim e dizem conheces a TV cabo? a TV cabo era uma coisa recente o cabo era uma coisa recente eu disse conheço é o que eu tenho ali no meu carro vou buscar um cabo de aço e outro com ele no lombo eu nunca mais me esqueci daquilo o gajo tinha aquela preparada para perceber a TV cabo e disse a próxima vez que eu for ameaçar alguém vou fazer esta introdução conheces a TV cabo? olha muito bem sugestões por falar em TV cabo há uma série chamada Fleischman is in trouble que é baseada num livro com aquele gajo que faz de Mark Zuckerberg na social network o Jesse Eisen qualquer coisa exatamente e com a Claire Danes muito fixo é uma história sobre de um casal em Nova Iorque com filhos e que o gajo está no início do divórcio e começa a utilizar as apps eu gostei imenso tem humor tem mas é um filme ou série? é série muito fixe e os atores são incríveis os dois são brutais portanto fica a dica está na Disney Plus eu ontem vi uma coisa que já já tinha visto a série mas não tinha acabado que é uma What We Do in the Shadows ah sim sim que é muito chique muito cómico eu vi o filme a premissa é um documentário aquilo é filmado como um documentário como se fosse um documentário sobre uma série quatro vampiros que vivem na mesma casa e então eles a explicar como é que é a vida dos vampiros mas é muito cómico e a neozelandesa é dos mesmos gajos que é do Tiki Watiti o gajo que fez o Jojo Rabbit o gajo que realizou o que fazia Hitler no Jojo Rabbit e é dos gajos do Flight of the Conchords que era uma série muito fixe e depois eles fizeram uma série que é passada em Nova Iorque de a série do What We Do Wind the Shadows pois depois há a série que eu até acho que é antes do filme porque eu acho que o filme é mais recente é depois é depois é? é ok e eu a série lembro de ver o primeiro e o segundo episódio depois entretanto não continuei mas não é com as mesmas personagens é com outras personagens o princípio é o mesmo mas as personagens são diferentes todas? todas tem a gaja tem o principal que é o gajo do Flight of the Conchords tinha ideia então se calhar tem um deles tem um deles que era o mais antigo e tem o vampiro de energia esse é para mim o melhor esse vampiro de energia é brutal é só um gajo chato que suga a energia das pessoas com as suas conversas acho esse brutal essa personagem é muito boa muito bem sacada e vejam o Apostas para o Futuro já saiu o novo episódio está no Youtube é com o João Nuno Gonçalo e o João Marcão é o meu projeto que é falar com humoristas da nova geração está lá e pronto é isso não nada a dizer até para a semana até para a semana